Porque na minha mão tá o cartucho físico do Final Fight pra Mega Drive, Mega Final Fight, ó, tem dois direcionais esse controle, mano, o porte do Street Fighter Alpha pra Mega Drive, é isso mesmo? E esse aqui? Dois meses, tô intimando o criador agora, vai sair a Tecno Fighter ou não vai? E agora? E aí, pai? E aí? Vai sair ou não vai? E aí? Borracha, chegamos eu aqui de novo no Canal 3, nós estamos na área de jogos independentes pra Mega Drive, eu vou botar a sua vida em perigo, ó, você sabe quem que é esse maluco aqui, ó, se apresenta aí, Borracha. E aí, pessoal, tudo bem? Game Dev Boss. Game Dev Boss, fala pra gente, antes de você mostrar esse jogo, deixa eu mostrar ali primeiro, que os meninos tá de dois, tem dois jogando. Rapaziada, o responsável aqui, ó, se apresenta aqui, Borracha, vamos só pra galera do canal. Salve aí, Yuri, Davila Games, também no Canal 3X, é isso aí, ó. Rapaz, eu tô vendo aqui, é um porte do Street Fighter Alpha pra Mega Drive, é isso mesmo? É isso mesmo! E aí, tá rodando a 60 FPS, 4K, né? 4K é uma recorda, né? O seu canal é esse aqui mesmo? Então, a galera que quiser botar a vida em perigo, ó, você vai lançar um jogo em edição física aqui, ó, no Magic Fighters, opa, em breve review do canal, 32 Mega, coisa linda. A galera tá jogando o Street Fighter, ó, por que vocês tiraram do jogo, pelo amor de Deus? Pô, ajuda a nós aí, pai! É, tinha apresentaçãozinha também, o Street Fighter Zero ali, ó, tipo, é bom, miséria de câmera aqui, ó, aí, ó. Esse porte tá em produção, tá nascendo pro Mega, tá nascendo pra Mega Drive, tá ficando muito bom. Pega o Hill e o Ken aí. O Hill e o Ken é os dois mais jogados. Lembrando que esse porte tá sendo feito por um cara só. E aí, cara, é um trampo violento, né, mano? Porque você tá programando, eu tô atrapalhando, né? Não, fala, você é um idiota mesmo, fala. Fala. É, cara. Só pra mostrar, ó, Street Fighter Zero pra Mega Drive aqui, ó. Tá rodando, cara, tá funcionando. Dá, dá um especial aí, duas giratórias com a mão aí. Ó, você vê que o negócio funciona, mas tem que arrumar. O mano, ele gastou dois meses pra produzir o que você tá vendo na tela. Ele já tá há sete meses pra corrigir o que você tá vendo na tela, mano. Tem muita coisa pra ele fazer ainda, porque ele é uma pessoa sozinho fazendo esse trampo aí, mano. Então, segue ele aqui, ó, no canal dele aqui, ó. Quem quiser entrar em contato com ele, eu vou deixar aqui, ó, pausa o vídeo, dá uma olhadinha. E vamos lá pro Game Dev Boss? Mano, pra quando é a previsão de lançamento desse jogo? Três a quatro meses. Três a quatro meses. E esse aqui? Dois meses. Dois meses. Então tá aí, ó, falando diretamente com o produtor do jogo aí, emoções fortes podemos sentir aqui, ó. Como que é o nome desse jogo? Fala pra gente. Nezoic Fighters. Nezoic Fighters. Qual que é a proposta, a ideia, a história, a conceito? Explica um pouquinho pra gente desse jogo. Olha, esse é o primeiro, é o primeiro jogo original, feito com a Ramotelli, o engenheiro com a Ramotelli. E a ideia é assim, é, vou trazer um salto pra você, mas obrigado. O jogo tem uma animação bem bonita, esse desenho animado. As artes dele tá muito legal, o cenário eu gostei bastante. Você tá fazendo esse jogo aí, é, numa pegada próxima, na Primal Rage do Mega Drive? Ou, sei lá, você se inspirou nele? É, a temática é um pouco parecida, mas o jogo, ele é bem melhor, assim, na jogabilidade. Quantos personagens tem nele, jogado? Ah, ali, ó, só os idiotas perguntam, gente. Deixa eu filmar ali, ó. É, aqui, ó. É, ali, ó. Como que é o nome ali, Nezoic? Nezoic Fighters. Nezoic Fighters, ali, ó. Então, tem vários porrachas pra você jogar, botar a sua vida em perigo. E antes de eu postar, é, é, um pouquinho mais do jogo, eu vou pedir pra você que é novo no canal, se inscrever, deixar o seu like, porque, mano, o evento do canal 3 tá bombando aqui, porracha. Você é maluco. E, olha, aqui é a área de desenvolvedores de jogos independentes pra Mega Drive, aí, ó. Olha. Que demais! Olha o que nós estamos achando aqui, ó. Ó, você não entendeu nada, eu também não expliquei direito. Aqui é um cartucho, segura, segura. É um cartuchinho do Shadow Cruise. Olha esse controle do Mega Drive, que tem dois direcionais, pai. Isso é melhor que uma virgem, filho. Foi no comentário, mano. Olha. Tem dois direcionais esse controle, mano. Cê, mano. Esse jogo, ele tem 32 megabits. 32 megabits. A capinha tá muito top, mano. E é uma reprodução do Ricardo Wilmers aqui. Opa, show de bola. O Wilmers aí investindo aí na cena retrô ali. Show de bola, a tela inicial dele. A galera tem opções ali. O jogo vai ser lançado em 2022, tá? Vale ressaltar que a galera tá usando esse neguinho aqui, ó. Não é um dos melhores... Deixa eu mostrar a tela ali, ó. Não é um dos melhores Mega Drives, né? Esse neguinho é cinza. Mas é um meguinho que tá funcionando, né? Tem dois jogadores ali, ó. Cês escolheram mesmo. Cês vão te excluir, minha Gameplay, né? Funciona, mas tem que arrumar, pai. Ali o nosso cenário ali, a barra de especial embaixo. O jogo, ele só tem Raduco e até Testemun. Pode sair com o Rolls ali, né? Mas o show é livre. O cara colocou apenas um cartucho simples nesse Mega aí, cara. Eu achei muito interessante. A proposta tá bem legal. Ali é o pôster oficial do jogo, tá? Esse cara aqui é o mesmo criador do Tecnic of Fighters pra Mega Drive. Ih, caramba! Nós é mãe, o cabelo ajuda, ó. Deixa o like no meu rabo aí, ó. Cê é maluco, mano. Fala pra gente, pra quando que cê pretende lançar esse jogo aí, velho? Ó, previsão de lançamento pra esse jogo ano que vem, né? Ano que vem. Então ali, pelo que eu vi, tem 11 personagens. Por que essa tara de colocar 11 personagens? Não sei dizer. Eu sabe. Mas o que tá faltando nesse jogo? Corrigir e adicionar? Como é que tá o desempenho dele? Nós já fizemos um personagem, né? Os jogos especiais. Certo. O que a gente tá fazendo é curtir o jogo, deixando ele cada vez melhor. Certo, tá muito legal. Eu gostei demais desse cenário. Ficou bem original. Esse é o cenário de treino. Tá. Não, esse aí ficou legal. Muito legal. Tem especial também no jogo? Vai ter? Eu tenho especiais normais que eu tenho. Especiais normais, né? É igual, né? Magia, tudo mais. Mas, cara, tá muito legal. E cê tá rodando? Tá bem original, é isso? É 2017. É, tá verdade, cara? Cê fez isso aí? Sim. Nós estamos botando a vida de todo mundo em perigo. Os inscritos que lutem, né? Magia 2017, da Tech Boy. É isso mesmo? É isso mesmo. Deixa eu postar pra galera aqui, ó. É, caramba. Mas é ruim, o cabelo ajuda, mano. Então, quem quiser seguir ele aqui, ó. Ah, não sai. Meu, luta aí, ó. Só seguir aí, ó. Agora, a pergunta aqui no que é esse canal? Conta pra gente. Aquela The King of Fighters, vai sair ou não vai? Opa! Eu quero muito fazer, hein? Não se enganem, gente. Não se enganem. Quero muito fazer. Tô intimando o criador agora. Vai sair The King of Fighters ou não vai? E agora? E aí, pai? E aí? Vai sair ou não vai? E aí? A gente tem que superar uma limitação técnica do Mega Drive. Cheio de óculos. O tamanho da Honda de 4 megs. Mas estamos trabalhando nisso. Show de bola. Então fica aí, ó. Continuando aqui, ó. A salsicha que lute. A galera tá jogando um Final Fight do Mega Drive. E olha só, mano. Isso que é legal. Porque na minha mão tá o cartucho físico do Final Fight pra Mega Drive. Mega Final Fight, ó. Emoções fortes. Podemos sentir aqui agora, mano. Só tem um porém. Eu não sei se essa versão é do CHCD ou essa versão do... É a barquete, né, pai? Opa! É a versão verdadeira. Tá rodando aqui no Mega Ever Drive Pro. É borracha. Coisa linda. E olha só. Ó o pôster aqui, ó. Mano, muito show de bola, véi. Os borracha tão jogando. O Lunatic Fighter aqui, ó. Tá fazendo sucesso no evento, mano. Tá fazendo sucesso no evento, Lunatic Fighter. E o Mega Final Fight pra Mega Drive aqui, ó. Cartucho tá aqui na minha mão, pai. Cê é maluco. Para mais jogos independentes de qualidade, considere se tornar um membro do canal. Ou ajude agora mesmo com o Pix, um colecionador. Mas é claro, é só se você quiser. Veja também os últimos vídeos do canal. Os cards estão na tela. Um salve para todos os apoiadores da semana. Um muito obrigado. E que Deus dê saúde a todos. E que Deus dê saúde a todos.